Oi gente, tudo bem com vocês? Então, como vocês já viram no título, hoje é o grande dia, né? Da castração do meu talibazinho. Ali ele comendo coisa fofa. Então, gente, eu tô dando o almoço agora aqui pra ele, né? Depois que ele terminar de comer, vou dar mais uma escovada nele, mais uma mexida nas mãos, nas patas, que o veterinário pediu se podia colocar a maneia nele pra nós tentar castrar ele em pé. E eu vou tentar filmar tudo pra vocês, cada detalhe. Mas não é certo que eu vou conseguir filmar, tipo, a hora da castração e tudo, mas eu vou manter vocês bem informados de cada detalhe. Depois, no final do vídeo, eu vou passar um resumão do que aconteceu ali, cada injeção que ele tomou, tudo certinho, tá? Então, fiquem até o final do vídeo, mas antes já vão deixando o likezinho de vocês, tá? Que, francamente, eu tô um pouco nervosa, que é uma cirurgia, né? Então, mas se Deus quiser, vai ocorrer tudo certo. E vamos esperar, vou mostrando aí pra vocês agora o procedimento certinho que eu vou fazer com ele, depois vou escovar, dar uma mexida nas mãos e essas coisas. Então, bora lá. Então, gente, eu já dei aí uma arrumada na cama dele, né? Botei em uma cama nova, que é pra ele se deitar, né? Então, normalmente, o veterinário gostaria que ele ficasse em pé, né? Após castração, ficasse, não deitasse, né? Pra não ter perigo de pegar bactéria, alguma coisa. Mas, infelizmente, eu não vou deixar ele ficar em pé, tá? Ele vai, se ele quiser deitar, ele vai deitar, entendeu? E eu resolvo o resto, caso aconteça alguma coisa. Mas, com certeza, não vai acontecer. Então, agora eu vou ali arrumando ele, porque... Falta pouco agora, o veterinário chegar, falta mais ou menos uma hora. E eu já vou ali preparando ele, escovando, lidando e essas coisas. Então, gente, vou começar aí a escovação dele, tá? Deixei ele escovadinho, bonitinho, né? Pra hora que o veterinário chegar. E vou dar uma mexida nas mãos dele ali, né? O veterinário quer maniar ele, tudo. Vamos lá, então, né? O veterinário quer maniar ele, tudo. 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 Se inscreva no canal A gente tava aqui escovando ele Deixa eu chegar aqui de perto Mostrar pra vocês E olha só Eu cheguei a parte da cola Que eu nunca mexi na cola dele Olhem só como é que tá a cola dele Tipo Essa parte aqui ó Emendou na outra E eu tô tentando tirar Porque eu não quero arrebentar Mas se Deus quiser vai dar tudo certo Olha só o estado aqui da cola dele Toda enredada Nunca foi penteada né Então agora Eu vou arrumar e depois eu mostro pra vocês Gente vocês viram aquela maçaroca Que tava colada ali embaixo do rabo dele Olha só Tá aqui ó Saiu Consegui descolar no caso né Essa parte aqui que tava colada Vocês viram? Tava tudo colado aqui embaixo Emendado Já desemendei tudo ó Parou E agora Só tá descabeladinho Mas Saiu aquele maçarocão Tem que desmanchar essas coisas aqui Ele nunca foi escovado Que eu quero escovar bem escovadinha a cola Pra depois usar a aparelhinha bonitinha Aí saiu ó Vocês lembram que tava desse lado aqui Um baita Aquele baita toco Saiu tudo toco Agora a cola dele tá livre né Assim é melhor Mais confortável pra ele E Mas isso nem é tudo O melhor é ele tá bem quietinho Mexendo o rabo dele Né Não me dá nenhum coice O brado dele shanno Nicolai Esa é oり A sencillinha info Des powiedział O brado dele Má Ninh Bó Tampar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto